E aí galera, e a gente tá aqui, pra um episódio da nossa série de Pokémon Firehide Endomizer, e a gente já vai começar aqui já, sem enrolação, na liga, e é assim galera, eu só vou mostrar aqui ó, esse aqui é o time que a gente escolheu aqui, eu fico os Pokémon Webolado que tinha lá, e é isso, e eu acho que é um bosta pra caralho, esse Zubat, filho da puta aqui, eu derroto isso aqui dentro de verdade, tchau. FUNF, cara, FUNF é um tipo terra, a gente resiste, mano, a gente tem Recover, tá, o Arvitar já é meio perigosinho pra nós, o Arvitar acho que não é foda que se eu tivesse mantido algum Pokémon Água aqui, mano, vai. Será que dá pra usar só o time inteiro no Mewtwo? Ixi... Brocos, tá, vamos usar ele aqui, ele tá sendo usado por um tempinho, tem que ser rápido, mano. E o Ness, foi muito fácil isso aqui, hein? Só só ver o que a gente pode preparar aqui. Tá, acho que não tá tão perigoso assim. Então só... Calma, vamos lançar aqui, né? Bicho... Bicho... É, vamos voltar aqui, né? Ó, a gente vai trocar... Ah, acho que é pra Galevore, mano. Fodeu. Vai mudar uns... Você é um bicha, hein? Tá, acho que é o Dragon Top. Eu... Eu... Fly... Ah, eu usou minha multa, não vou fugir dele, cara. Que ótimo. Hum... O cara fodeu. É... Tá, vamos... Vamos voltar lá, né? Acho que dá pra gente fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o Mewtwo. E embalizar de qualquer jeito, né? Importável. Tá, eu vou por esse Umbron. Esse... Filho da puta desse Umbron. Acho que o Charizard vai ser bom contra ele. Puta que pariu. Cadê as poção? Ah... Enfim, acho que vai ser o último episódio. Porque... Cara, mas... A defesa do Umbron, eu tô ligado que é boa, mano. Eu não sabia que não era tão boa assim. Cara, eu devia ter pegado no Pokémon Lutador, mano. Só pra mim vai ter porrada nesse box aqui, mano. E aí... Fez um Mewtwo em mim, cara. Que tipo da mãe... Fica aqui preso, mano. Fica recuperando a vida aí. Doente. Cara, não tem o que fazer aqui, hein. Tá, vai. Vamos ver se eu consigo derrotar aqui. Nossa, o filho da... Ah, dá pra uma história? Um Thale. Tá. Isso aqui... Vamos usar o Lug. Mas vamos... Mas todos os Andares tem o mesmo golpe, mano. Todos os Andares tem o mesmo golpe, mano. Todos os Andares tem um golpe tipo dele e recover. Que lixo, galera. Hum, não. Ok. Era nem o que eu queria chegar. Vamos lá, rouou. Um... Opa. Isso! Isso! Mas só... Vai da manate. Mas... Ah... Tô. E vai, tá... Você vai toda a pensega vai precisarosa. Ai, watch... O rio... O rio... Max... O... Eu acho que a gente não vai sofrer muito também, não. É... Vai, vamo... vamo ver, né? Cara, isso aí eu acho muito roubado, velho. Puta que pariu. Tem um rebiquinho. Tem que pegar ele agora? Não fez nada de importante até agora. Fica mimindo aí pra você ver o que eu faço com isso, ó. Morre! Morre, animal imundo! Isso. Nossa, galera, eu... Eu vi que o áudio do negócio tá muito baixo e ele vai botar um Girafarig. Girafarig, mano. Vamos ao Lug, é velho que tá... Ai, esqueci que esse bicho é Dark. Fudeu. Ah, mas eu sou mais rápido. Caiogre. Vai gravar a volta. Tá, eu tô com... com medo. Ô... Cara, que isso? Que golpe é esse que ele tá usando, cara? Que isso? Que que é... É rápido. O Lug é? O Lug é rápido. O Lug é? Cara, que Caiogre, filho da puta, velho. Que Caiogre. Que Caiogre. Vamos... Voltando. Já vamos trocar o primeiro Pokémon aqui, já? Porque Liquid não foi a coisa mais difícil do mundo, mas... Estamos trocando do mesmo jeito. Vamos lá, o governo. Tá, vamos só meter aqui um Future Sight aqui, né? Que lhe ajuda de um pouquinho a gente. E vamos... Que isso? Doente! Que foi isso, cara? O que que é? Ah, não, não. Esqueci. O Girafarinho é Dark mesmo? Ah, não. Ele é normal. É psico. Ele não é tão perigoso. O que que ele tá falando? Eu odeio tanto esse Pokémon. Ele vai... Vou botar sua mãe pra dormir, cara. Ah, ainda bem que Fada não existiu naquela época. Caiogre. Será que você é bom, meu tio? Vamos. É o Hidropump que tá me fodendo? Sério? Um golpe tão bosta como o Hidropump, cara. Cara! Hidropump nem é bom. Quer dizer, é bom. Mas não é Top 10 melhores golpes. É história. Cara! Acerta a sua imunda! Caralho! Coisa imunda, cara. Eu tô falando aqui, eu vou com o Hoon. É porque o Hoon, pelo menos, ele é rápido, ó. Tá vendo, ó. Eu não vou fazer Blast de mapa. Eu vou tricar pro Amor. O que que a gente faz? A gente bota o Gardevoir. E... Calma em Mind. Tasca, Calma em Mind. E morre! Aí tasca o Lug. O Lug é o Clio que vai ser rápido. Como o Lug ele vai tankar bastante, a gente vai reviver na nossa Gardevoir aqui. Hum, safado. Bo... Cê... Tá... Fu... De... Do... Cara... Pokémon rápido foi a pior invenção da história. Pokémon que recupera a vida, quer dizer. Foi tudo errado. Mewtwo, você é bom, você é bom, você é rápido. Você é forte, Mewtwo. Mais forte que essa baleia da mãe do... Girafarig. Eu falei que o Mewtwo já é tão apelão, cara. Que fica sem graça usar ele. Morre! Imunda! Ele tá ficando bem sem graça. Vamos só usar um Recover aqui antes. Dois Swift já mato. Filho da puta! Ah, botou pra dormir. Botou pra dormir. Se você for... Botou a sua mãe pra dormir. Aqui. É o Kyogre. É o Kyogre, galera. Vamos até... Vou colocar aqui, ó. É... Tipo dois... Salvando aqui o State, né? Pra caso eu não tome no cu. É... Quem aqui que é bom? Cara, qual que é a velocidade de um Kyogre, cara? Não, não, não. Qual que é a velocidade de um Kyogre, cara? Tô falando que não tem ninguém aqui com... Boa! 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 Ninguém aqui... Pera, quem que é o mais rápido aqui do time, cara? Deixa eu ver aqui. 105... 131... 118... 118... 177. É o Lug, galera. É o Lug aqui o mais rápido. Sabia que esse cara revivia. Esse lixo. Que golpe foi esse? Desse... Cachorro imundo. Desse Kyogre. Puta que pariu. Oficialmente é o Pokémon que eu mais odeio o Kyogre, cara. Cara... Oficial. O Pokémon que eu mais odeio. Kyogre. Essa baleia imunda. Matei! 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 Isso! Isso! Vamos lá, vai. Vamos só reviver a... Ah, não. Galera que tá legal, ó. Vamos lá, vai. Isso. Vamos lá. Vamos ver o que que esse mundo aqui tem pra nos proporcionar. Parece que um Totodile... Foda que eu tenho... Não, foi difícil. Deoxys. Porra. Eu devia ter... Pensado melhor nos Pokémon. Só peguei Pokémon de level alto e falei... Ah, é. Vai eles. Será que meu Charizard tanca, mano? Acho que tanca, velho. Pior que tanca. Muito. Muito. Tô azul. Tô azul. É... Batalha Dragonite. Que isso? Parece que eu não usava o Dragonplaw. Eevee. Eu acredito que a batalha aqui tá mais fácil que a outra. Não. Cês lembram? Ele vai... Não. Não. E Markprow. Markprow. Uh. My home. Antes. Que que taunt? Eu não posso... Morra seu cachorro imundo. Fácil. Agora só antes recuperar o PP dos bichos aqui. Eu tenho Ether, mano. Max Ether. Ó. Que que a gente vai usar? A gente vai usar no... Fire Blast. Eu criei. É. Fire Blast. Que outro Pokémon que tá com o PP baixo, galera? O Charizard... Não. O Charizard tá com o PP alto, até. O Garevor. Tá com o PP alto. O Lugia. Vou ter que botar o PP no Switch. E o Mewtwo no Psyc. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver quanto... Ah, tem um certinho, mano. Daí a gente bota aqui no... No Mewtwo. No... Psyc. Um Ether já ajuda... Ah, um Ether já ajuda muito, cara. Vamos botar no... No Swift do Lugia. E... No Swift do Pooh. Acho que tá bom agora. Bom, vamos lá, né? Shift F1. Bora. Ah, acho que eu esqueci de reviver os caras. Esqueci de reviver. Pera, pera. Pera, pera, pera. Esqueci de reviver. Cadê? Cadê o Revive? Cadê a porra do Revive? Aqui. E vamos botar uma poção aqui no... Nos... Pessoal, aqui que eu quero todo mundo... No máximo. Vai, vamos botar contra esse imundo aqui. Ele já começa com o Pokémon Água. Muito bom. Nem avisou. Ele já tomou no meio do cu. Ele já começou com o Pokémon Água dos fudidos ainda, hein? Mas ainda bem. Que olha que eu tenho aqui, ó. É... Acerta esse Switch imundo. Cara, o tanto que eu odeio. Não, é sério. Eu literal... Eu não tenho nenhum apego com o Pokémon que recupera a própria vida. No máximo. E fica dormindo aí. Eu sou retardado, eu durmo. Cara, esse doente... Ele vai usar... Não, na verdade. Quanto de PP tem o REST? Viu? Não funciona mais. Pera, vamos... Legal. Perdi um golpe. Vamos... Iniciar aqui que a gente começou tudo errado. Vamos primeiro pegar o Revive aqui. Cadê o Revive? Revive em Dragonite. Uma Max Potion em Dragonite. Inovou ao... Na Gardevoir. A gente tá cheio de Full Restore aqui mesmo. É... E... Que mais? Vamos... Botar em primeiro lugar um Pokémon que não seja tão desgraçado assim. Tipo Mewtwo. Mewtwo é bom. Mewtwo é bom, vai. Pra começar aqui a treta, mano. Porque ele vai começar com esse Pokémon de merda aí. Tem que ser um Pokémon... Ah, safado. Eu sou mais rápido. E o Temp Scythe aqui, olha. Scyzor. Eu acho que em um segundo a gente vai derrotar ele. Quer ver? Oh, 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 oh. Horsi. Scyzor. 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 Acho que o Horsi não é tão perigoso assim. Não, não é. Ah. Foda. Foda. Sai do Shockwave, ó. Caraca, o Felipe vai derrotar Spearow? Ah, tá. Puta que pariu, né? Puta que pariu mesmo. Oh, seu imundo, véio! Senslash. Vai, Bugger. Oh, 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 oh. Sabia. Ai. Eu não acredito que eu vou derrotar... Será que o meu... É. Eu esqueço que o... Light Dragonite. Não é possível. Não é possível. Que eu derrotei tão fácil. Essa Elite 4 V2. Não. Oh, galera. Vocês lembram que no primeiro... Ele... Ah, não é possível. Caramba, com lendário fica fácil, né? Ah, mano, eu vou acelerar isso aqui. Ah, mas cara, ficou muito fácil, velho. Não. Cara, não dá, mano. Essa Elite 4 foi... Eu... Não sei se vocês estão vendo. É o final da série. Era pra ser um final muito épico. Igual foi. Mas a primeira... A primeira foi muito difícil. Aquela Elite 4. Mas cara, essa aqui foi muito besta, velho. Foi só... Não, não. Foi... E agora? A gente terminou a nossa série. De Pokémon FireRed... Randomizer. Não. Bem... Sobre essa série, galera... Ela... Teve uma boa duração. Vou passar... Pelas fotos usando o Repel. Porque... É divertido. Não sei se tem o Repel. Não tem o Repel, não? Não. Tá, vamos passar de boa. Cara... Os Pokémon do Elite 4 e V2 foram muito... Fáceis. Cara... Ah... Maravilhoso. E agora eu não sei, galera. Essa série... Infelizmente ela tem muita pouca view no meu canal. Você vê? Tem vídeo com... 3 visualizações aqui. Mas... É isso, galera. Acabou. A gente não tem mais o que fazer aqui. A não ser completar a Pokédex. O que eu acho que a gente não vai conseguir fazer. Uma preguiça. Tem que ir catando lá os caras tudo. Mas... É isso. A gente vai acabar... Sertando aqui. Eu não sei se eu estou fazendo a verdade... Completando a Pokédex. Se eu estou fazendo o que eu tenho tudo. Ou se eu vou fazer nada e deixar aqui. Essa aí mesmo. Acabada como o último episódio. Do episódio 17. Ou 16. Ou 16. Assim mesmo. 15. 18. E como o último episódio da... É tipo... Não farei retindo demais. Então é isso, galera. É... Nos vemos no próximo vídeo. Eu não sei o que vai ser o próximo vídeo. Provavelmente vai ser um vídeo aleatório. Caraca, mano. A série acabou. De uma forma bem... Rápida. Ah! Eu matei um cara aqui. Então... É isso, galera. Valeu. Falou. Falou. Tchau. Tchau.